O grupo saiu da sede da associação no bairro Bonato e seguiu pelas ruas centrais da cidade com o propósito de conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. O objetivo principal de chamar a atenção para que seja visto com mais carinho essa parte dos deficientes que parece que está meio assim pouco lembrado e deveria ter um apoio mais maciço, mais verdadeiro, dá para se dizer. O Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência é celebrado em 21 de setembro. Tanto que nós íamos fazer junto com a moticiata a doação, mas infelizmente choveu e nós resolvemos transferir no sábado. Isso é uma união de pessoas que apoiam a causa das pessoas com deficiência. Há cinco anos, o Ivânio Gomes integra o Dragões Motoclube. Veio participar do passeio para defender os direitos. Tenho a minha deficiência, mas estou no mercado de trabalho, estou lutando pelos direitos dos deficientes físicos e vim apoiar mais essa causa para os deficientes. Entre os principais problemas enfrentados pelas pessoas com deficiência está a falta de acessibilidade, acesso ao mercado de trabalho, políticas públicas. Angélica explica que a luta deve ser constante. As ações são uma oportunidade para demonstrar a força na busca pelos direitos dessas pessoas. No Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência tivemos as pré-conferências para que no dia 8, na Conferência Municipal das Pessoas com Deficiência, a gente consiga fazer políticas públicas que realmente sejam aplicadas para eles. Que tipos de políticas públicas são necessitadas? Inclusão, acessibilidade, inclusão no mercado de trabalho, atendimento prioritário para eles. Obrigado.